Rapaziada, recentemente meu pai pediu pra eu montar um setup pra ele Pra quem não sabe, ele usa um notebook bem velhinho, bem antiguinho E ele tava necessitando de um setup pra ele conseguir trabalhar E olha só, que coincidência Recentemente algumas marcas me enviaram alguns produtos pra eu testar E eu pensei, por que não atualizar o vídeo do setup gamer mais barato pra se montar aqui no Brasil? O último vídeo que eu fiz já tem um bom tempo e alguns preços atualizaram Na verdade a maioria dos produtos que eu citei lá atualizaram muitos preços E principalmente por conta da taxação Eu sei que tem uma rapaziada aí que tá com muito medo de montar o setup Comprar o produto agora Com medo de ser taxado ou com medo de pegar um produto que não vale tanto a pena assim E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês Pra tirar todas as dúvidas sobre todos os periféricos possíveis E pra você finalmente conseguir montar aquele setup Bom, mas então sem mais doação, bora lá pro vídeo E só lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição Tudo bem separado e organizadinho Então bora lá, só já sendo bem direto aqui No caso, eu montei um setup com a proposta de trabalho Porém, eu também visei um pouquinho pra jogo Então no caso, o intuito aqui é montar o setup com o melhor custo-benefício pra jogar Só que ao mesmo tempo economizando o máximo que a gente consegue E sim, eu vou falar de componentes um pouquinho melhores Pra caso você tenha um orçamento que, tipo assim, permita gastar um pouquinho mais Como eu disse, a lista tá bem completa E vamos começar pelo monitor, que é a parte principal E é o ponto principal Pra você que acompanha aqui no canal Percebeu que tem uma parada aí meio diferente aqui no cenário Que não tem mais um monitor ali no fundo O monitor ficava desligado o vídeo inteiro Então eu falei, por que não usar aquele? E pra quem não sabe, aquele monitor que eu usava é o Manser Valak Que embora ficasse desligado o tempo inteiro nos vídeos E detalhe, eu esquecia de ligar, tá? Ele é um monitor muito bom e muito completinho pra faixa de preço dele Principalmente hoje em dia ele tá com preço muito mais acessível Eu já tenho ele há um bom tempo aqui no canal Pra você que não sabe, a Manser é basicamente uma extensão da Pichal E esse monitor, no geral, ele tem um custo-benefício bem interessante Aqui a gente já tem um painel VA É um painel de 23 polegadas Na verdade, de 23,24 polegadas Que já é um tamanho perfeito tanto pra jogar como também pra trabalhar Aqui já é um monitor relativamente grande O que permite bastante a gente usar bastante a multitarefa Além disso, ele também é um monitor curvo Que dá uma experiência bem mais imersiva Principalmente pra jogo e principalmente pra jogo de corrida Cara, é uma parada que eu percebo muito No geral, ele é um monitor bem completinho O único ponto, entre aspas, negativo dele é com relação à estrutura dele É tipo assim, uma estrutura bem frágil, bem mais simples Até porque é um monitor mais barato E não só isso, tem uma parada que me incomoda bastante dele Que é com relação à qualidade da cor Não só isso, eu percebi que ele tem um pouquinho de ghosting, tá? Resumidamente, o painel VA, ele não tem uma das melhores cores Que a gente tem atualmente no mercado E não só isso, o painel VA, normalmente Na maioria dos monitores baratinhos que vêm com esse painel Que é basicamente quando o pixel Ele não consegue mudar de cor tão rápido assim E fica como se fosse um rastro na tela Literalmente, parece que tipo assim O personagem tá com um fantasma Uma parada assim Tipo aquele efeito do flash, tá ligado? Que tá andando e parece que tem um rastro saindo dele É mais ou menos isso Atualmente, hoje ele tá numa média de 800 reais O que pra um monitor com essa configuração é muito boa E uma parada que eu esqueci de falar Que ele tem 180 hertz Mas caso você queira E aqui eu recomendo fortemente você fazer isso Economizar um pouquinho mais Papo de 100 reais Você já consegue ir pro LG Ultra Gear Que mano, basicamente é um puta salto de qualidade Porque a gente vai de Mancer pra LG Na minha opinião, LG no quesito tela É simplesmente fenomenal Marca sul-coreana no quesito tela É simplesmente surreal Cara, Samsung é um exemplo disso Mano, e sério, de verdade Esse monitor é simplesmente sensacional Aqui a gente também já tem uma tela de 144 hertz Ele traz uma pá de tecnologia Incluindo o FreeSync, obviamente Mas além disso Ele traz um painel TN Que diferente do VA Ele tem uma qualidade de cor Tipo assim, não tão boa Assim não É uma das melhores Tipo um IPS da vida Mas ele tem uma característica Que é bem interessante Que o Pixel muda de cor Muito mais rápido Inclusive mais rápido Do que do EPS Então a gente tem muito menos A possibilidade de ter ghosting Resumidamente Ele é um monitor que vai ser um pouquinho Mais responsível Principalmente pra jogo Se você busca um pouquinho mais De qualidade de cor Eu recomendaria você ir pro Alce Hero É um monitor que eu gosto muito E inclusive ele já traz um extra De trazer a base dele O suporte dele já é ajustável Então você consegue ter um pouquinho Mais de liberdade com o monitor Muita gente comentou Que ele tem problema de Death Pixel Só que isso já foi corrigido Tá? Tipo há um bom tempo Inclusive E esses monitores custam Uma média aí de 900 Mil No máximo aí Mil e cem reais Você quer gastar menos do que isso Cara Dá pra você pegar um monitor Só que ele não vai ser um monitor Gamer, tá? Ele vai ter, sei lá No máximo 75 hertz E não vai ter tipo assim Tanta tecnologia Como por exemplo FreeSync Tudo mais Mas eu vou deixar alguns modelos Também baratinhos Aqui na descrição, tá? E se você quiser pegar um modelo Um pouquinho mais intermediário Tipo assim Intermediário já de gol Até topo de linha mesmo Cara Vai pro pichar o Centauri CR27 Na moral Eu não ganho um centavo Pra recomendar esse monitor Mas eu amo ele Inclusive Ele tá aqui atrás Ele é meu xodó, mano Sério Esse monitor aqui é maravilhoso A qualidade dele É simplesmente outro patamar Ele é um monitor 2K Ele tem um painel IPS A qualidade de cor dele é surreal Ele tem 27 polegadas E eu jurava que essa palhaçada aí Tipo assim De resolução Era mais marketing Mas mano Faz muita diferença E eu falo isso porque Esse aqui é 2K Esse aqui é 1080 Então tipo mano É outro patamar Sério É muito boa a experiência dele E ele custa uma média aí De 1500 reais Que pra configuração dele É um preço muito bom O único problema que eu tenho dele É com relação a fonte Às vezes a fonte dá uns probleminhas Eu tenho que ficar Plugando e desplugando Mas tirando isso É um monitor perfeito Na minha opinião E sem contar que ele tem LED Indo pra teclado agora Como vocês viram aí No setup que eu montei Eu basicamente usei Um kit da Baseus Só que como eu disse Eu recomendo fortemente Você ir pra um outro modelo Esse daí eu usei mais Porque a Baseus me enviou E ele tava tipo assim É um kit bonitinho Mas eu recomendaria você Ir pro Logitech MK235 Ou pro MK345 Porque ele é um kit muito baratinho Obviamente é um teclado de membrana Mas ele é muito bom cara Ele é um teclado Extremamente confortável Principalmente o MK345 Que é o melhor de todos Teclado muito confortável Muito bom de você usar Sério Maravilhoso Principalmente pra você Que quer trabalhar mano Sensacional Além disso O mouse dele também é muito bom É um mouse bem confortável E o sensor na minha opinião Tipo assim Na época me atendeu super bem E como eu disse Ele foi um dos primeiros teclados Que eu tive tá Tipo na época eu não tinha Muita condição de comprar Um teclado bom Eu comprei esse kit Porque me atendia E tipo assim mano Eu jogava Valorant nele Então eu conseguia Um bom resultado com ele Mas pra caso você tem Um pouquinho mais dinheiro Pra investir O que eu mais recomendaria É você importar Um Mechanic K500 K500B61 Ah mas tem o risco Da taxação e tudo mais Calma Vou falar disso Cara resumidamente Aqui você vai ter um teclado Com uma construção Surreal de boa Sério Ele é simplesmente fenomenal Ele é formato 60% Que já é infinitamente melhor Pra você jogar Principalmente em comparação Com full size Vulgo 100% Tem todas as teclas O design é lindo O teclado é muito gostoso Você mexer Mas o ponto principal É o fato Ele vem com switch One E sim Aqui a gente já tá falando De um teclado mecânico E resumidamente É um switch Muito melhor Do que o Outemu Ele é um switch Muito mais acessível Só que você vai ter Uma qualidade muito melhor E adivinha Não vai te dar doido de cabeça E o que mais surpreende Dele é o preço Mano hoje atualmente Tá na média de 120 reais E como eu disse Você vai ter que importar Porém Mesmo com a taxação Ele é um teclado Que compensa muito Porque ele vai sair 207 no máximo Com a possível taxação Isso porque a Receita Federal Tá na loucura Cara Tá uma bagunça É Brasil Mas resumidamente Com a taxação de 60% Que é o valor que é cobrado Ele vai sair No máximo 207 reais E aqui eu já tô incluindo Também o despacho postal Que é 15 conto Ah e uma outra parada Que eu preciso lembrar É que a partir de 15 de outubro Se não me engano Vai começar realmente A valer aquela regra aí Aquela isenção Pra produtos até 50 dólares Então caso você importe Um produto até 50 dólares Você só vai pagar 17% de CMS E adivinha Esse produto custa menos 50 dólares Então vai sair ainda mais barato Outros modelos de teclado mecânico Pra comprar aqui no Brasil Cara Eu vou ter que caçar Alguns modelos Pra deixar aqui na descrição Porque todos Que eu recomendei Na p*** do último vídeo Essas marcas Abençoadas De Deus Simplesmente aumentam o preço Cara Porque elas aumentam As vendas E aí elas sobem Os preços lá nas alturas Juro Teve um teclado Que eu recomendei Que ele tava custando 150 reais Quando eu fui recomendar E depois eu fui ver Ele tava 345 Tipo É uma sacanagem do caralho Indo pra mouse também Caso você não queira Comprar um kit Dois modelos que eu super recomendo Razer Death Air E Logitech G203 Aqui eu não vou me enrolar muito Porque tipo assim Cara São os melhores que você consegue comprar Dos modelos mais baratinhos Com fio Sério De verdade A qualidade que eles entregam É simplesmente surreal Já traz software É um sensor absurdo de bom De verdade É um mouse que não vai te deixar na mão Caso você queira economizar ainda mais Eu recomendaria o Redragon Notocer Que ele tem também um sensor muito bom E pra caso você queira gastar Um pouquinho mais Eu recomendaria você importar Um Darmo Shaq M3 De verdade Mano Esse mouse é surreal Ele é sem fio Mano De verdade Ele é outro patamar de qualidade O único problema é que Como eu disse Você tem que importar Ele custa 224 E levando em consideração Uma possível taxação Ele sairia 358 Mas no caso você pode comprar também Um Logitech G304 Que sai bem mais barato Entra em uma média de 250 reais E é um mouse muito bom Inclusive o meu editor usa Ele até falava que pra jogar Valorant Parecia meio roubado Porque parecia que ele ajudava na mira Ou você pode comprar um Razer Basilisk Mano Que é o mouse que eu uso Eu gosto muito desse mouse De verdade cara Ele é surreal E também ele é muito resistente Eu já dei várias porradas nele aqui Quando eu jogava Bons tempos Indo pra Headset Cara Headset aqui não tem muito o que falar Como eu mostrei aí no vídeo Eu peguei esse aqui Que é o da Ravit No caso eu peguei Eles me enviaram E detalhe Eles me enviaram pra fazer TikTok Tô ganhando um centavo Pra recomendar esse produto Mas eu tô recomendando Porque eu gostei Cara no geral A construção dele é bem padrão E no caso Aqui a gente tem uma clara Uma clara demonstração Do que é White Label Porque esse Headset aqui Eu já vi em algum outro lugar Já vi no AliExpress Não lembro aonde Mas cara Esse design aqui Não é inovador pra mim Porque eu já tinha visto Mas ele é um Headset muito bom Cara Ele é um Headset muito confortável Ele é extremamente flexível Mano Na moral Isso aqui é surreal Ele é bem leve Bem leve mesmo E uma parada Que eu achei muito interessante dele É que além da espuminha Ser muito gostosa De você usar E ela é feita em tecido Que principalmente Pra quem mora aí no Nordeste Vai tipo assim Agradecer a Deus isso aqui O courino né Que é aquele couro sintético É uma desgraça de calor Mas no geral Esse Headset é muito bom Ele é wireless e Bluetooth Ou seja Você consegue plugar ele Tanto no seu PC A partir de um dungolzinho Como você também consegue Usar Bluetooth Ou seja Você consegue colocar ele na cabeça Plugar no seu celular E você pode usar ele Com um headphone O único ponto negativo dele Que eu não gostei É que tipo assim Aqui embaixo Ele parece que é meio Sei lá Ele parece que é meio soltinho Parece que ele tá assim Na sua orelha Parece que ele tá meio torto Então o isolamento dele Acaba não sendo um dos melhores Por exemplo Em comparação até com Tipo assim Dentro da própria Habit O H2002D Tipo assim É um headset que na minha opinião É muito mais confortável Tem um isolamento muito melhor Mas ele é com fio E também com relação A qualidade de áudio Também do microfone Eu não preciso nem falar Cara Sério De verdade A Habit foi uma marca Que nunca me decepcionou No quesito Qualidade de áudio O único problema Nesse carinha aqui É a porcaria do preço Hoje atualmente Tá numa média de 300 reais Caso você queira Ter um modelo chamado Nubio G60 Eu encontrei ele recentemente No AliExpress Só que tem o risco De você ser taxado Ele sai uns 200 reais Com a taxação Vai sair uns 300 e pouquinho Mas pra caso você queira Comprar aqui no Brasil Esteja com um orçamento limitado Eu recomendaria você pegar O Habit H2002D Ou H2015D Que inclusive é Muitas vezes até mais barato E ele é mais ergonômico Na minha opinião O formato dele condiz Mais com a orelha Porque ele é meio que Um oval meio entortado Então tipo assim Ele é mais Ele fica mais conforme Com a sua orelha Qualidade de áudio Qualidade de construção É a mesma coisa É mais ou menos O mesmo headset E pra caso você esteja Com um orçamento Extremamente limitado O mesmo que eu mais Recomendaria É você ir pro HV Nossa vou ter que ler esse nome HV H Havit HV H2232D Que nome ruim Mas resumidamente Cara na faixa de preço dele Ele é um dos melhores Que eu encontrei Hoje na data que eu tô gravando Ele tá um pouquinho caro Mas você encontra Uma média de 80 a 90 reais E sério Qualidade de áudio é muito boa Ele tem LED E não só isso Ele tem um microfone muito bom Que foi uma parada Que me surpreendeu mano Tipo porque É muito difícil você encontrar Reset nessa faixa de preço Com um microfone bom Já esses outros dois Que eu acabei de citar Eles estão numa média De 150 E como eu disse Esse modelo aqui Tá numa média De 300 reais Caso eu encontre Algum outro modelo Mais barato Vou deixar aqui Na descrição também E mousepad Eu acabei esquecendo De citar Mas cara Esse modelinho aqui É o melhor de todos Todos Isso aqui é a última parada Que você precisa se preocupar No seu setup Já deixei isso bem claro Eu cito ele A milhares de vídeos Só que mano Eu recebi ele E eu fiquei muito surpreso Com a qualidade Quem me acompanha Sabe que eu sempre cito ele Nos vídeos E mano Ele é muito bom Pega a visão cara Tipo Aqui ele é como se fosse Um tecido De verdade Ele tem um deslize Muito bom Além disso Ele é muito bonito Talvez não combine Com alguns setups Porque ele é vermelho Tipo Não sei se combina Com todos Mas se não me engano Tem uma versão preta E eu também vou deixar Aqui na descrição Ele tem outros Ele tem vários tamanhos Nesse caso aqui O modelo que eles me enviaram É 90 por 30 Ou seja Ele tem 90 cm de comprimento E 30 de largura 30 de profundidade Mas tem uma versão Que tem 75 E até tem umas versões Menorzinhas Que tipo assim É só pro mouse mesmo E honestamente Na faixa de preço dele Principalmente pra você Que quer comprar aqui no Brasil Não quer importar Nem nada disso Cara Ele é um dos modelos Que mais vai te atender De verdade A qualidade dele é fenomenal Caso vocês queiram Posso deixar mouse pads Tipo esse aqui na descrição Mas corre o risco De você ser taxado E aqui Eu coloco o risco Um pouquinho maior Porque ele é um produto grande E ele é pesado Então Pode ter um risco aí Um pouquinho maior Já com relação A PC Gamer Como vocês viram aí no vídeo Eu utilizei um mini PC Que eu recebi aí da Mechanic Ele é um mini PCzinho muito bom O único problema Que ele é extremamente barulhento Ele vem com um Ryzen 7 7735HS Que é tipo assim Um mega processador Mega mesmo Com um processador de 8 núcleos 12 threads Ele tem um clock base De 3.5 GHz E o clock máximo dele Chega a 4.75 GHz Mano Sem contar que ele já é compatível Com DDR5 Resumidamente O processador é uma nave O único problema dele Que eu citei também No último vídeo É que ele é muito bom No quesito de processador Só que ele é uma basta Em quesito de placa de vídeo Além disso O barulho dele É simplesmente Extremamente alto Parece que eu liguei um helicóptero Mas ele serve para ser um mini PC Ou seja Ele serve para ser um PC Para essa utilidade Ele ocupar o mínimo de espaço possível E eu gostei muito Honestamente Fenomenal Sensacional Principalmente para trabalho Que no caso é o projeto principal O foco principal para o meu pai Vai ser top demais E para caso você queira montar um PC de verdade Eu já fiz um vídeo aqui no canal Montando o PC Gamer Mais barato possível Para você montar aqui no Brasil Sem importar peça alguma Então dá uma olhadinha lá Porque ele está muito completo Esse vídeo está fenomenal Novamente O link de todos os produtos Vão estar aqui na descrição E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perder os próximos conteúdos Lembrando Eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu vim por aqui Valeu e falou